O Elbert Lopes de Lima, de 24 anos de idade, é acusado de matar tijoladas Deuzeny da Silva, de 48 anos. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira, por volta das 2h30, na cidade de Muricilândia, a 28 quilômetros de Araguaína. O corpo da vítima foi encontrado em um lote baldio, completamente sem roupas e com a cabeça esmagada, supostamente por um tijolo, que estaria do lado dela. O Elbert conta que conheceu Deuzeny em um festejo que acontece na cidade. Ele afirma ainda ter ingerido bebida alcoólica, mas não lembra de tê-la executado. Você executou uma moça? Foi isso que aconteceu? Estão dizendo. Como foi que aconteceu? Sei não, não lembro não. Você estava alcoolizado? Até agora eu já estou. Você bebeu o que? Eu vi 51, uma cerveja, velho barreiro. Você é usuário de drogas também? Não, você não usa não. Porque não é mais droga maior que a cachaça. Você chegou a brigar com a vítima? Isso aí eu não sei não. Saíram que você matou ela a pedradas, foi isso? Não sei não. Vocês conheceram, saíram para beber? Eu estava bebendo na pracinha e fomos para os peixes, no setor. Ela foi para a cadeira, foi para a minha. Isso que aconteceu, que eu me lembro. Segundo o seu Raimundo, ele conhecia a vítima há um pouco mais de dois anos e que ela costumava frequentar as festividades que aconteciam naquela localidade. Ainda, segundo ele, antes do crime acontecer, Deuzeny havia passado na casa dele junto com o Elbert e saído na sequência para um bar a 500 metros de casa. Então ela já tinha um hábito de ir para a sua casa, para as festas lá e dormir na sua casa? Era. Ela ia para lá e ficava lá e de lá, quando ela queria vir embora, vinha de novo e pronto. Ela falava para nós que morarmos em Araguaína e só. Só falava que morava em Araguaína? Ela falou o setor? É, no Araguaína. O setor não era. Como foi que aconteceu isso? Não, aí eu não sei, porque o que eu estou lhe falando é que ela saiu, mas o rapaz, e aí a notícia que subimos foi essa. Então eles foram na sua casa e depois eles saíram juntos? Saíram juntos, os dois. Isso que horas? Duas horas da madrugada. Você sabe para onde eles foram? Saíram para esse bar que eu estou lhe falando, que é um bar do senhor de José. Aí aconteceu para lá. Fica distante da sua residência? Uns 500 metros. Quando apareceu já foi morto? Já. De acordo com o tenente do terceiro pelotão da PM, eles chegaram até o acusado através de denúncias feitas às guarnições da cidade. Foi denunciado a guarnição de Muricilândia a respeito desse homicídio de uma pessoa que tinha sido encontrada ferida, possivelmente já morta, em um terreno baldio, dentro de um barraco abandonado. A guarnição deslocou até o local e lá foi comprovado os fatos. Imediatamente saímos em diligência no intuito de levantar informações do que tinha ocorrido. E testemunhas informou que esse rapaz que se encontra detido foi a última pessoa vista com ela na madrugada. Imediatamente as guarnições se deslocaram até a residência dele. Lá ele tentou fugir, mas foi detido. E encontrado com ele, roupa suja de sangue, o próprio corpo dele está lesionado como se tivesse entrado em luta corporal, azunhado nas costas, no pescoço, dando ali a entender que houve uma luta entre ele e a vítima, que foi morta apedrada cruelmente. Foi conduzida a presença da autoridade policial, o delegado, para que ele possa fazer o seu conceito e entendimento, se há ou não ali indício suficiente que possa ser feito o flagrante. Quando foi que aconteceu esse homicídio? Por volta de 2h30 da manhã. De hoje? De hoje. O Elbert já tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio. O Elbert já tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio. O Elbert já tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio. O Elbert já tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio.